Recentemente trouxemos um vídeo aqui no canal ao qual falávamos da instalação da torre Remax 4 no veículo M113. Representantes do exército reconheceram o material juntamente com a fabricante Ares. Surgiram várias perguntas se esse tipo de material poderia transformar o M113 brasileiro em um veículo com apego para a interceptação de materiais não tripulados, como drones, drones kamikaze e munições vagantes. Também perguntaram se essa torre era suficientemente poderosa para ser utilizada no veículo como um IFV e também se as munições eram fabricadas no Brasil e quais calibres as torres poderiam possuir. Entre eles nós já destacamos o calibre .762mm e o calibre .50mm, mas nós vamos falar mais para frente no vídeo se esse calibre é suficiente para abater materiais como drones e se essa torre pode ter algum apego na interceptação antiaéreo. Mas antes de tudo, bem-vindos a mais uma análise do canal Geo Militar. E se você gosta do canal, já peço você que se inscreva, também deixe seu like e também comente nesse vídeo, pois ele ajuda esse material a chegar em mais pessoas e o conhecimento se torna importante dentro do setor militar bélico do Brasil. Então, sendo assim, a torre Remax 4 é uma torre muito moderna que brevemente poderá equipar os veículos M113, ao qual o Exército Brasileiro foi conhecer. Muitos perguntam se o M113 já foi utilizado como interceptador antiaéreo. A resposta é sim. Há mais de 40 anos, existiu uma versão chamada Chaparral, que era utilizada por mísseis e hoje ainda existe alguns países que utilizam a versão Vulcan, com canhão de 20mm, também com apoio da instalação de mísseis antiaéreos de curto alcance. Já a versão brasileira nunca possuía um armamento desse tipo e era utilizada apenas metralhadoras manuais. Mas agora, com a instalação da torre Remax, o M113 brasileiro pode ter uma versão muito melhorada para o combate, também para a defesa geral da infantaria mecanizado e também da cavalaria mecanizado do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro nunca expressou vontade de equipar o M113 com mísseis, como, por exemplo, fez a Turquia. A Turquia realizou várias modificações em vários M113 e também versões que são variantes do M113 para utilizar de modo na defesa anticarro e antiaéreo, principalmente de estruturas, tendo eles versões de mísseis que vão de 5 a até 30 km de alcance, além também de possuírem versão do veículo, que são totalmente controladas por controle remoto, são veículos, então, não tripulados. O Brasil espera instalar o M113 com a Torre Remax 4 para ter um veículo mais capaz dentro da utilização no século XXI, visto que a infantaria é cada vez mais rápida e com materiais que são totalmente operacionais. A Torre Remax 4, além de ser uma torre que já possui a sua própria proteção, além também de possuir lançadores fulmígenos, ela é uma torre que possui optrônicos que podem ser utilizados para visão noturna, diurna e também sobre temperaturas e condições adversas. A torre é totalmente automatizada e o operador opera a torre a partir de dentro do veículo. Respondendo sobre os calibres, o calibre 0.762 milímetros, ele não é um calibre padrão para antiaéreo, mas é um calibre padrão para apoio de tropas. Já o calibre 0.50, apesar de não ser um calibre considerado forte o suficiente para bats de materiais pesados, ele é um calibre sim que pode ser considerado para bats antiaéreos de baixa altura, então, tecnicamente, se existisse o implemento de radares, a Torre Remax 4 com o calibre 0.50 poderia, de forma técnica, obviamente, derrubar veículos como drones, como também sistemas de asas rotativas, como helicópteros. Logicamente, esse não é o fim da instalação para o M113 dentro do Brasil. A Torre Remax 4, no Brasil, será utilizada para o fim da defesa e também da supressão de tiro, visto ao tamanho da movimentação da infantaria. Então, é uma torre para apoio do desembarque de tropas e também de outros veículos dentro do deslocamento do campo de batalha. A versão antiaérea de um veículo brasileiro foi falado por nós e também pelo Exército há algum tempo, que será feita através do Guarani com a Torre UT-30BR. A Torre de 30mm, sim, essa tem uma cadência de tiro melhor e uma equivalência muito mais poderosa para o abate de materiais aéreos, como drones, podendo utilizar munições especiais, como a ABM e também a munição IP, ambas de explosão por fragmentação e também de explosão programada. O M113 brasileiro é um veículo que está presente em muitos países. O Brasil possui mais de 500 unidades e já era esperado que uma hora ou outra, se não aposentasse diretamente, teria que sofrer modernizações e receber também materiais que sejam equivalentes para o século XXI. Respondendo a uma pergunta também que foi interessante deixada aqui, perguntaram se as munições para utilização nessa torre são produzidas no Brasil. A resposta é sim. São munições simples de produção nacional. O Brasil tem várias fábricas. São munições do calibre de 0.762mm, nada muito especial, e também munições do calibre de 0.50, podendo ter alguma especialização como traçante e também munições explosivas. Isso facilitando então o emprego contra veículos menos blindados e também o emprego antimaterial. Sendo assim, o Brasil evoluindo essa versão, o M113 brasileiro não chegará a uma versão tão tecnológica como o interceptador anti-aéreo equipado com radares, mas terá sim uma torre muito interessante de fabricação nacional com munições nacionais que podem abater vários tipos de veículos ou mesmo ser utilizados para a supressão juntamente ao desembarque de tropas e acompanhando veículos maiores como o Guarani e também como o próprio Gueparda, além dos próprios blindados MBTs que possuem na infantaria do Exército Brasileiro e principalmente na cavalaria do Exército Nacional. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado esclarecido sobre o novo M113 e também a nova torre Sark Remax 4 e a diferença que isso faria dentro do uso e também dentro de uma possível incursão dentro do campo de batalha. Novamente, agradeço, até a próxima e valeu! E aí E aí E aí E aí